No próximo dia 26 de setembro é comemorado o Dia do Surdo e para celebrar a data, a entidade Ateal de Jundiaí prepara um evento especial. É o primeiro seminário de surdez e educação. Exatamente sobre esse assunto que eu converso com a Amanda Balarim, que é fonoaudióloga aqui da entidade. Amanda, explica pra gente qual o objetivo deste evento. Este evento foi promovido para a Ateal em comemoração ao Dia Nacional do Surdo, que acontece em setembro, que é o famoso Setembro Azul. Então, esse seminário visa discutir questões sobre educação e a surdez que envolvem temas que abordam o assunto, sobre educação bilingue, educação inclusiva. Nós temos parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com intérpretes em sala de aula. Então, a gente tem como extrema importância discutir e levantar esses temas para que a gente reflita sobre o assunto. O que a gente vê em grande destaque é a programação do evento. Em dois dias, nomes de grandes pesquisadores, grandes palestrantes. O que o pessoal pode esperar dessa programação? Sim, é um evento que foi programado especialmente para a população mesmo. A gente tem surdos de grande nome. Então, na abertura, que vai ser sexta-feira, a gente tem o Sandro Santos. No sábado, a gente vai ter Guilherme Oliveira, Daniela Rocha, Regiane Agrela, que são surdos que conseguiram vencer muitas barreiras. Hoje, estão fazendo mestrado, doutorado. E a gente que está na área sabe o quanto é difícil para o surdo chegar a fazer. Que é possível, mas que é muito difícil para eles chegarem. Então, vai ser uma grande experiência para a gente compartilhar do conhecimento e da experiência deles. Quem tem interesse em participar desse primeiro seminário, qual é o procedimento? Sim, a pessoa pode fazer a inscrição aqui direto na Ateal ou por e-mail, através do e-mail desenvolvimento.org.br. E se tiver alguma dúvida, pode ligar que a gente passa as informações no telefone 4523-4110. Muito obrigado pelas informações. Lembrando, o evento será dividido em dois dias, o 26 de setembro e 27. E acontece na Biblioteca Municipal de Jundiaí, que fica no Complexo Argos. Gustavo Neto, de Jundiaí, para o RP Notícia. Obrigado por assistir.